A Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, em parceria com a Escola do Legislativo, realiza um curso de capacitação para conselheiros municipais dos direitos da criança e do adolescente. Serão três encontros oferecidos de forma presencial até o dia 7 de dezembro. Esta primeira edição servirá de base para futuros cursos na área. Nós estamos fazendo esse projeto piloto e, dependendo de como ele tem se comportado, nós também queremos levá-lo a todas as regiões de Santa Catarina. Então, nós estamos programando também que ele se replica nas seis macro-regiões. De acordo com a presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, o objetivo é orientar a formulação de projetos para a busca de recursos de fundos assistenciais. Muitos municípios não apresentam projetos por não terem equipes qualificadas que elaborem as propostas dentro das normas. Na verdade, é uma demanda já de muito tempo, especialmente para a Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nós já recebemos várias vezes demandas de conselhos municipais, de prefeituras, enfim, para fazer, para trabalharmos em conjunto, claro, com o grupo de trabalho que foi formado na comissão e trabalharmos em conjunto com o Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, enfim, todas as instituições que tratam da questão para, em conjunto, fazermos um curso de qualificação dos conselhos de direito. Então, em termos conceituais, também para mostrar a importância dos conselhos, mas muito importante é a qualificação no sentido de buscar os recursos que estão disponíveis nos fundos e entender como eles podem ser aplicados, ter essa condição de aplicar os recursos que estão disponíveis. Entre os temas que devem ser abordados, há as políticas públicas e sistema de garantias de direitos, atuação e articulação dos conselhos, fundo da infância e adolescência e proteção integral com o trabalho em rede.